Todo mundo com a mão pra cima agora pra gente fazer uma reza aqui Ah, imagina só Que loucura Essa mistura Alegria Alegria é o estado Que chamamos o quê? Bahia De todos os santos em cantos e axé Sacra triplofano O baiano é o quê? Carnaval O covedor da minha história Vitória Lapinha Com amigo de areia Pelas vidas, pelas velhas Descobre o sangue do vinho Pelo mangue e pelo ourinho Papel de caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar O carnaval vai passar Na sede Pobre o campo grande Somos os filhos gigantes De Dodô e Osmar Por isso Charm, 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 Charm... Gente, que a gente se complete Fechendo de alegria Com a massa E o poeta Não vai trazer chão, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Com a massa e o poeta Imagina só Que loucura Dessa mistura Alegria, alegria, amistado Que chamamos o quê? De todos os santos Encantos e axé Sacra tripofano O baiano é o quê? Carnaval No corredor da minha história Vitória rapinha Caminho de areia Pelas filhas Pelas vezes Põe o sangue do vinho Pela banca e pelo rio Papel de caminhão Não faz falta na fé O carnaval vai passar Nascemos no campo grande Somos os filhos de gã E doutor e gás Por isso chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Com a massa e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Com a massa e o poeta Vou correr toda a minha história Vitória rapinha Vitória rapinha Caminho de areia Pelas filhas Pelas filhas Pela pera Escoque o sangue do vinho Pela banca e pelo rio Papel de caminhão Não faz falta na fé O carnaval vai passar Nascemos no campo grande Somos os filhos de gã E doutor e gás Por isso chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Com a massa e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Com a massa e o poeta Chame, gente Música Música Você e de São José Do forte das cinco plantas Tá na praça do diário E se a minha gente se encontra Seja o que Deus quiser Pois da pente Não tem de nada É o meu canto de fé Eu sou o galo da madrugada Música Eu vou aqui, vou Pela concórdia Sem discórdia Na passagem Vem, meu amor Me dá um beijo Que eu te desejo Pobre a milhagem Música Devo pelos quatro cantos Passou no mal tudo a sé Em a vida dos encantos Na praça do jacaré O homem da meganote Tramei a mulher do dia Era fã de pitombeira Todos fazem da folia Música Eu vou aqui, vou Que tem maluco Que é do moito Que é do mais Exército só lindo Fã maluco O sarté Tudo descargo, não é, vai? Segadex, 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 segadex Digi, 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 digi Música Música Um, dois, um!